Bom, aguardando a instalação aqui, está passando o desenho animado bem estilo 250. There are other situations where you may find yourself in close proximity to unfriendly neighbors. For such cases, you must learn to defend yourself using your natural strength. Use anything sharp, or sturdy enough to swing. Get creative with your implement, but stay reasonable. And look for anything that can further enhance your innate vigor. The greater your strength, the greater the impact. But remember, some moments require more than muscle. Keep doing your chin-ups and push-ups, because there's more strength can do for you. Bring for the fences, like the throw, and specialised protective gear. For building clever weapons to wield and regularly studying all tech-provided materials to prepare for survival. And to answer the question, do you know what makes you special? I don't know if you've played recently Fallout Shelter, which came to Android and iOS. But, along with the game, comes a poster, with the mascot, in the case, and... Explica... Eles continuaram explicando aqui... Explicaram força, agora eles vão explicar... Percepção... É, esse pôster aqui, você recebe uma versão impressa dele. Estes fritinhadas vão vir em diferentes formas e sizes e causam uma atividade em sua survival. Você deve aprender a lidar com esses problemas, mas você pode encontrar isso em primeiro lugar. É por isso que nós te ensinamos com o TARGETING SYSTEM de VULT TECH ASSISTED, para que você possa escalar o atividade e pinpointar áreas de fortaleza. E o maior percepção, o mais acurado que você será. Ah, é por isso que saiu a percepção então. Por que você vai colocar David Crocker em chame. Há muitas vezes que você não tem que engajar em atividades questionáveis. Seu percepção vai te manter segura durante esses momentos mais ambíguidos. Os momentos mais ambíguidos. Prende seu filtro para os jovens. Os jovens. Os jovens. Ou os incapacitados. Os jovens. 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 Quebra sido. O que você acha que você é especial? Agora o próximo vem Endurance, Resistência Nenholation, Re-Building of this great Nation of Ours May Fall to You That's why we, at Walten, have prepared these educational materials for you to better understand the seven defining attributes that make you special Nosso desafio hoje é Endurance. Todos estarão enfrentados com seus riscos novos e não familiarizados, como a infecção, a doença de sangue e, além disso, a radiação de sangue. Fortunadamente, sua Endurance mudou seu corpo em uma máquina de trabalho Ontem eu estava olhando que eles liberaram, não sei se foi para o PC por enquanto, o modo... Ah, como é que é o nome do modo? Sobrevivente? Eu acho que ele vai te obrigar a dormir e permanecer saudável. Essa é a verdade. Sua saúde é mais saudável para você. Precisa de cuidado, não deve comer mais quando você. A Divisão também pode proporcionar novas opções para o tempo. Algumas de que podem ser um pouco mais saudável. Go into the days of exercising for fun. Instead, you need to combine athletics with crucial survival activities. The greater your endurance, the further you can go. Just be certain to be mindful of others. Build your endurance, and soon you will find ways that it improves your life on the ground. If you have any confidence in the swimming pool, stronger or resilient, they live. The flesh of your fellow land can promote regularly stunning your world-tech provided materials to prepare your service. They try to not spoil the abilities that each attribute gives you. I don't know what makes you special. It's a Christmas tree. It may seem. inteligência agora ah não, carisma e não entende os 7 atributos que te fazem especial e agora, carisma o que é feito? não importa o que é feito a américa que você pode lembrar o lugar de uma terra será um lugar de desigualdade cheio de caráter e pequenos moradores e pequenos moradores Earning the trust of your fellow man is a popular key to survival. One way to prove your trustworthiness is through their commercial exchange. Your brilliant charisma will enable more favorable bartering. Don't get greedy now. Use your charismatic nature to negotiate your way out of tense moments. Having friends is always of value. How else do I find friends, you may wonder. You may find an impromptu cocktail hour helps to ease social stress. Your charisma will help you avoid the perils of addiction, but not the immediate effects of the drink. So practice in moderation. Or you will find out who your real friends are, the hard way. You will find that even one animal can be charmed by your charisma. Looks like you've found a new pal. Oh, don't get carried away there, big fella. So you see, taking the charismatic approach is more than just good manners. Working with man's best friend. To more loyal companions. With convincing others to act on your behalf. Regularly studying your vault tech provided materials to prepare for survival. And to answer the question, do you know what makes you special? To answer the questions around yourself. Carisma I have an image. A imagem dele abraçando um coelho humanoide Falando em público, festando Enganando um monstro A nossa próxima área de atenção é a inteligência Com todo o parlamento de survival físico no Wasteland Você pode esquecer que às vezes é a inteligência Chapeuzinho de D Tempo E a inteligência é a ferramenta de conhecimento E a inteligência é a clave para alcançar a oportunidade E adaptar a seu novo mundo sobre a terra A sua melhor conhecimento vai te dar acesso a novos lugares E novas tecnologias Space Age, não é? Engineering Intelligência survivors A gente também Inventa Crivem technology Ainda Ainda Tthis Um Em Ainda Têm Não se preocupe para colocar sua inteligência renovada para os instintos de sobrevivência. Só não se preocupe em sua cabeça. A aprendizagem no campo de inteligência pode oferecer ainda mais benefícios para este moderno é de wonder. Para começar a navegar com o tecnológico e, keeping o lugar onde é que você, e em criar mais potentes químicos, de que regularmente estudem seus materiais de tecnológicos para preparar para sobrevivência. E para responder a pergunta, você sabe o que você faz especial? Quase lá, oitenta por cento quase. Quase lá, oitenta por cento quase. Agilidade. . . . . . . A rebuilding of this great nation of ours may fall to you. That's why we, Walt, have prepared these educational materials for you to better understand the seven defining attributes that make you special. Now, let's discuss the uses of agility. A nuclear blast and the subsequent fallout will have many adverse effects on light as we know it. Intensive flow radiation exposure may transform those above ground into decrepit, rotting beings that have lost their ability to reason. They will likely be without common manners and quick to tangle. You must learn to make the most of available firearms, but the enthusiasm will only take you so far. Now, let's try that again. And remember that with your aggressive agility, you can act more decisively in advance. See? It's a snap. Agility can also help you out on any difficult moments. But why place yourself under undue stress? Instead, try a sussler route. Taking the quieter approach is always worth consideration. Your agility can turn a sneak attack into a complete tactical move. Keep in mind, others may have the same right idea. Your agility will help you move through the wasteland with ease and yield other than that. Ah, outra coisa que eu lembro agora, eu li do modo sobrevivente, que não tem o fast travel. E oye. é isso. A A A A A B B A A B A B A E agora, olha, sorte. Eu gostei de falar do Shelter no começo e depois eu fiquei frustrado porque, por exemplo, a questão da jogabilidade, você clica nas instalações para obter os recursos, energia, comida, e depois de um tempo você vai ter umas 10 ou 20 instalações e você tem que ficar clicando constantemente. Opa, ele cortou! Nossa, como é que eu vou poder assistir o 7 de volta? Ah, que legal! Vamos lá, então. Tá, eu queria entrar nas opções. Por que que não aceitou? Tá. 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 Ah, que demora! Ah, eu joguei Fallout 3, foi um dos primeiros jogos que eu joguei pro Play 3 há uns, sei lá, uns 5 anos atrás? Ah, esse instante do jogo, eu, 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 uma partida, uma partida, uma partida, oh, 127 horas, e eu não fiz tudo que tinha pra fazer no jogo, eu nem cheguei a encontrar Megaton. Eu, um dos primeiros jogos que eu já me encontrou antes, eu não me esqueci de ver, eu esqueci de ver o trabalho com quem deve ir para casa, uma partida, um filho que eu nunca vi. A Nuca Kola, eu não esqueci de ver que eu tenha que sair do seu projeto, quando as U.S. termine na World War II, por viajar até o Tom Donebano, Hiroshi e Nagasaki. O mundo é um alimento de um alimento. Instead, algo de um maravilloso aconteceu. Nós começamos a usar a energia de atomica não como um arma, mas como um alimento de um alimento de um alimento. As pessoas gostam de um alimento de um alimento científico, doméstico robôs, a fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga. A fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga- É agora o ano 2077, nós estamos no brinco de total horror, e eu estou com medo, por mim, por minha esposa, por meu filho infantil, porque minha época no dia não é uma coisa. É porque a guerra, a guerra nunca muda. A guerra nunca muda. Você acha que? Ok? Absolutamente. Agora tô preparando para parar de parar de parar de parar. Aí... Ahahahah. O que é isso? O que é isso? Minus 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 O que vocês fizeram aqui, vocês fizeram aqui? Eu sigo comentando Começando! Controle! Ok Eu vou só ficar em um minuto Casi vão ficar em um minuto Quando eu esqueci Eu comi Eu vou ficar em um minuto Mas um minuto Jornado 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 Diz Abraxo Pra todos os seus selos Ainda não dá pra ficar coletando as coisas... Ainda não dá pra ficar coletando. Obrigado. Ah, eu vou ligar aqui... Ah, ok. Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui. Que bebê mais feio! Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui, hein? Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui, né? Eu vou ligar aqui. O que está escrito ali? Jantar com... Os Mayor? Ah, a gente bebeu no café. O que está ajudando a segurar seu futuro. Você vê, Vault-Tec é o maior construção dos escritórios de escritórios subterrâneos. Vaults, se você quiser. Longeira acomodação, onde você pode guardar os horrores de devastação nuclear. Você não pode começar a saber o quão feliz que eu estou a falar com você. Eu estou tentando por dias. É uma questão de urgência, eu assure você. O que é importante? Porém, nada mais do seu futuro. Se você não conhece, senhor, esse livro já foi feito em uma handbastada. Se você me esquece, meu idioma. O Big Caboom é... 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 1-11 Isso é bom! Oh, é isso! Believe em mim! Agora, você já está acertando para entrar no universo de umprocente evento Total Atomic Annihilation Eu só preciso verificar o informação, tudo É tudo isso? Claro, vamos fazer. Splendid! Splendid! Agora, vamos ver. Tem limite para colocar? ... Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. 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 Muita lixa. Mapa. Amém. 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 Ah, a luterna. Trangle Pulo. Não é um pulo muito grande, ok? Não é o Mario. Tem. Ah, ok. Um pouco de confusão, um pouco de controles. Um pouco de confusão. 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 Ok. Um pouco de confusão. Um pouco de confusão. Um pouco de confusão. Tá. Eu dei a volta. Ah, ali está saída. Eu não tinha visto a porta. 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 O que é isso? O que aconteceu com o mundo? O que é isso? 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 A ver o que é isso? 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 Estou com o meu palco. Focas. Eu não tenho nada, senhor. O que é isso? O que você aprende? Eu acho que você e sua família Eu fiz isso. Eu não vi, senhor. Eu acredito que a senhora vai ter presente a você. Eu não vi. Não vi. Tudo aconteceu. Obrigado, senhor. Você é bem-vindo. Não, não. Eu não me sinto mais desculpada. Vamos nos servir juntos? Mrs. Young-Shaw não se tornou ainda. Ok, vamos lá. Allow a two-sir, sir! Ei, que é isso? O que é isso? Põe-me! Ha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não está me seguindo? Tchau. Tchau. Olha só. Tchau. Já estou fazendo mod. Já estou fazendo mod. Vai fazer itens? Vai fazer outro tipo de coisa também? Não. Tá. Agora... Eu tenho duas armas? É isso? Não. Ah, sim. Ah, 22 de... Um negócio de 18. Ah! 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 A cidade de São Paulo está na cidade de São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, não ouviu. Tchau. 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 Hum Hum O que aconteceu? O que aconteceu? Hum 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.